Como já anunciado, nós daremos sequência imediatamente já ao quarto painel, que será sobre o tema central do Laboratório para o Mercado, Empresas Inovadoras em Ação. Então, gostaríamos já de iniciar esse quarto painel, convidando para que tome lugar a mesa, por favor, a fim de atuar como moderador deste quarto painel, convidamos o senhor embaixador Luiz Felipe Fortuna, por favor. Ele é chefe da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Convidamos também para que venha à mesa os senhores panelistas, a senhora Gabriela Vieira Silveira, por favor. Ele é CEO da Agribela Soluções Tecnológicas. Convidamos também o senhor Silvio Moreto Pereira, CEO da Vars Station. Ainda o senhor Anderson Criativo, CEO do Novo Lab Co-Innovation Center. E também o senhor André Ferraz, CEO da Inloco. Por gentileza, senhores, os senhores estão sendo aguardados, então, à mesa. Muito boa tarde. É um prazer moderar e apresentar as pessoas que comporão o último painel de hoje. Eu acredito que se tivéssemos de fazer um balanço, até mesmo pelo expressivo número de pessoas presentes aqui no último painel de um seminário, que é sempre o mais desafiador, nós já podemos dizer que esse seminário foi bem sucedido, porque as pessoas que estão aqui demonstram interesse e, sobretudo, persistência. Esse painel, que é o quarto painel de hoje e o último do dia, ele é, de fato, bastante interessante também, ao meu ver, porque ele vai dar possibilidade de que a gente conheça empresas brasileiras que alcançaram a dimensão internacional ou a cooperação internacional, fazendo essa ponte, essa ligação, que é tão demandada por várias empresas, mas nem sempre conseguida, sobretudo por empresas brasileiras que têm inúmeros desafios. E nós escolhemos, justamente, a propósito dos temas que aqui foram tratados, empresas que têm participação em projetos com a Índia, com a China e com a África do Sul. Portanto, coerentemente, estamos dentro do âmbito do nosso seminário de hoje, justamente mostrando essa relação bastante bem-sucedida que foi possível estabelecer. Sem mais delongas, eu gostaria muito de passar a palavra para a Gabriela Vieira, Ladies First, da empresa Agribella, que vai contar um pouco a experiência que tem na cooperação dessa empresa com a Índia. Tenha a palavra e muito obrigado pela presença. Boa tarde a todos. Eu é quem agradeço, primeiro, pelo convite em participar desse seminário tão precioso, tão rico. Não tenho dúvidas de que hoje eu saio daqui com um conhecimento, além do que eu imaginava, em relação à inovação, às incubadoras, aceleradoras, várias ideias para levar, inclusive, para os locais de onde eu venho. Então, nos próximos dez minutos, eu vou apresentar um pouquinho para vocês do que a gente faz para introduzir, para que vocês entendam qual foi o nosso contato, qual é o nosso contato, na verdade, com a Índia, que começou há dois meses atrás, é algo bem recente, numa missão organizada pelo Itamaraty. Então, eu sou CEO da Agribela, é uma empresa que desenvolve tecnologias biológicas para a agricultura, controle biológico de pragas. Então, qual é a ideia da Agribela em relação ao mercado? Nós acreditamos que os países que compõem o BRICS, e nós, brasileiros, nós podemos ser grandes exportadores de tecnologias, boas tecnologias desenvolvidas por nós, porque hoje a gente se encontra em uma posição de importação. Muitos brasileiros têm a ideia de que o que vem de fora é melhor. Na agricultura, isso ainda é muito forte também, maquinários agrícolas que vêm dos Estados Unidos, da Austrália, então, são sempre colocados à frente. Então, o que a gente busca é desenvolver tecnologias que podem ser utilizadas por outros, especialmente por países ou por locais que estejam entre os trópicos, que tenham essa agricultura tropical tão complexa de ser manejada. Então, hoje, a Agribela é uma empresa que está incubada na Intuel, que é uma incubadora de base tecnológica da Universidade Estadual de Londrina, no norte do Paraná. Nós somos também associados ao Bioparque, que é um parque de biociências no oeste do Paraná, em Toledo. Somos acelerados pelo Pulse, um hub de inovação. Fica no estado de São Paulo, em Piracicaba, uma iniciativa da Raizen, uma empresa do setor sucro energético, em parceria também com a SP Ventures, associados à ExalcTech, e destaco também algumas parcerias importantes, entre elas a parceria com a Embrapa, especialmente a Embrapa Soja, lá de Londrina, no sentido de validação das nossas tecnologias. Então, todo esse cenário é muito favorável para que a gente consiga atingir realmente nossos objetivos de uma forma bastante eficiente. Quando a gente fala em agronegócio, em agricultura, eu gosto de dividir todas as atividades em três setores, digamos assim. O planejamento, o monitoramento e o controle, no que a gente diz, voltado a pragas. E a Agribela, hoje, ela trabalha justamente com o monitoramento e controle dessas vidas que atrapalham as nossas culturas. E como é que a gente busca controlar esses animais, esses insetos, principalmente? Com outras vidas, com o controle biológico. Por que o controle biológico? Nós temos dados que mostram as expectativas de crescimento para esse setor. Comparado ao controle químico, estima-se que, nos próximos anos, o controle biológico cresça 20% ao ano, e 3% o controle químico. E vai muito além também da questão de mercado. Mas é a busca da sociedade por uma agricultura mais limpa, mais sustentável, com menos tóxicos. Não estamos aqui para criticar o químico, ele é extremamente necessário para os cultivos, mas o que a gente quer é algo mais equilibrado. Por isso, a Agribella trabalha com tecnologias biológicas. E nós sabemos, não é novidade, do crescimento populacional para os próximos anos. Isso traz uma estimativa de 45% de crescimento na produção de grãos, o que a gente precisa, na verdade, para conseguir alimentar a população dos próximos anos, e 135% na produção de proteína animal. E a gente precisa de tecnologias inovadoras e eficientes para alcançar essa expectativa. E, sem sombra de dúvidas, os países que compõem hoje o BRICS estão entre essas potências no sentido de produção agrícola. Então, rapidamente, a tecnologia que hoje nós estamos trabalhando ou tentando implementar em outros locais, e foi o que nós apresentamos à Índia, são essas cápsulas, hoje a gente chama de Biodrop, então, são cápsulas onde a gente coloca dentro insetos benéficos, que são liberados nas lavouras em locais específicos, previamente avaliados, para que controle outras pragas, para que controle pragas que são maléficas a estes cultivos. Por que Biodrop? Porque é realmente uma gota de vida o que a gente libera ali para que essa área seja manejada. Só para vocês terem uma noção, o Brasil, hoje é o maior produtor de cana-de-açúcar, acho que eu trago esse dado aqui posteriormente, o Brasil e a Índia são os dois maiores, o Brasil tem aproximadamente 10 milhões de hectares de cana-de-açúcar, a Índia em segundo lugar com 5 milhões, produzem esse vegetal com diferentes objetivos, alimento, energia, combustível, mas há 40 anos o controle biológico é utilizado aqui no Brasil, e vocês podem ver essa foto aí, as vespas, são os insetos benéficos que controlam uma praga específica dessa cultura. E há 40 anos o Brasil libera essas vespas em copos plásticos, nada sustentável, então, isso, de certa forma, me incomodava bastante, e daí veio a ideia da empresa, eu preciso mudar, preciso criar alguma coisa que realmente resolva esse problema. E surgiram, então, essas cápsulas, não é raro eu escutar, nossa, mas isso é bem simples, não é? É bem simples, e há 40 anos ninguém tinha pensado em algo que resolvesse o problema. Então, nós desenvolvemos essas cápsulas, hoje elas são liberadas via drone, substitui, então, o trabalho manual, que é um trabalho também bem desumano, de entrar nos canaviais em altas temperaturas, com vários animais peçonhentos, existem relatos e números de casos de acidentes, então, a gente tira todos esses problemas com uma solução simples, inovadora e, o melhor de tudo, eficiente. Nós levamos, então, aqui, só para vocês verem, essa é a praga que a Vespa controla, chamada popularmente de broca da cana-de-açúcar, então, nós levamos essa tecnologia para a Índia, agora, em setembro, foi realizado o Agritec, em dia 2018, foi um evento que aconteceu em Bangalore, e a embaixada proporcionou a quatro startups brasileiras a possibilidade de apresentar as suas tecnologias nesse evento, e, com muita honra, nós estávamos entre estas startups. Eu trouxe aqui algumas fotos que mostram o evento, então, Agribella, Agronal, Cycrop e Thermoplex, são quatro startups daqui, que foram a Índia levar suas tecnologias. Foi uma interação muito bacana, foi, sim, além do que nós esperávamos. Então, algumas imagens que mostram como é que aconteceu, nós pudemos expor as nossas tecnologias, conhecer tecnologias também indianas, e conhecer um pouco, fazer aquele primeiro contato do que foi falado aqui anteriormente, demora muito para a gente conseguir contactar, ver em qual caminho seguir, e esse evento nos possibilitou pelo menos dar uma pincelada no que nós poderíamos fazer dali para adiante. Então, aqui, algumas outras imagens que eu quis trazer para vocês. Nós passamos também pelo Cicamp, que é um centro de centro de celular, de desenvolvimento de tecnologias voltadas para a área molecular e celular. Conhecemos algumas startups de lá também, o como eles trabalham, quais as tecnologias eles desenvolvem, e foi bem bacana também para a gente conseguir, para a gente ter noção, às vezes a gente reclama muito, de que os problemas, eles acontecem em todos os lugares, e como já foi citado também, muitas vezes esses problemas são os mesmos, eles convergem. Então, foi uma troca de experiência muito interessante. E, obviamente, que surgiram grandes oportunidades, como eu disse, é recente, então elas ainda estão sendo trabalhadas, mas que tipo de oportunidades? Nós entramos em contato com algumas empresas que têm também esse foco biológico, a AgriLife, por exemplo, que trabalha com a produção de insumos biológicos, micro e macro biológicos, tecnicamente falando. Então, o que a gente pode levar para lá e o que a gente pode trazer de lá? Então, essa conversa, ela está acontecendo, conversamos com possíveis investidores, possíveis parceiros, tivemos também uma procura muito grande de estudantes indianos querendo vir para cá fazer intercâmbio, fazer estágio na empresa para aprender um pouco mais sobre a agricultura brasileira, então foi bastante enriquecedor. E, além da cana-de-açúcar, a gente trabalha com milho, com outras espécies de parasitoides, com soja também, ou seja, essa tecnologia, ela possibilita uma diversidade muito grande de culturas, de pragas a serem controladas e, obviamente, de lugares onde nós possamos executá-la, países diferentes. Então, hoje a gente entende a Agribela como a nova geração do controle biológico, antes a gente pensava um pouco menor localmente, hoje a gente sabe que nós podemos ir muito mais longe. Então, essa primeira interação, esse primeiro contato com a Índia, especificamente, nos trouxe muito entusiasmo no sentido de trabalharmos cada vez mais forte em busca do nosso objetivo, que é trazer uma agricultura mais limpa, mais sustentável para o Brasil e para o mundo. Eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. Excelente apresentação, concisa, rápida e bastante envolvente. Como moderador, eu apenas gostaria de provocar alguns temas que poderão, mais adiante, gerar perguntas da audiência. O que nós acabamos de ver aqui, obviamente, envolve uma série de elementos que me parecem muito importantes. A primeira é o impacto social do seu projeto, do seu processo inovador. A interação entre ciência, tecnologia e meio ambiente, que é uma preocupação central da sua empresa. E, obviamente, que envolve não só a questão do inseto, mas também o material que resta depois de que o combate é feito. Observar também que a CEO, Gabriela, é a única de nós quatro aqui que usa, que veste o uniforme. Ela está com o uniforme da Gribela, então, isso também é uma outra marca de grande sucesso. E a pergunta que depois poderia ser gerada pela plateia é que outros países vocês da Gribela visam, quer dizer, vislumbram que poderão atuar. Talvez pudéssemos conversar isso em breve, daqui a pouco, depois da apresentação. Eu, com muito prazer, então, vou passar a palavra para o Silvio Pereira, da VAR Station, cujo projeto é uma, eu entendo que é uma cooperação com a China. Isso. Então, eu dou a palavra para que também você possa explicar para a plateia a natureza desse projeto. Muito obrigado. Está ótimo. É comparecer. É um prazer estar aqui falando para vocês um pouco sobre o VAR Station e essa jornada, como foi dito pela... do empreendedor, de você sair de um estágio de você ver uma possibilidade de criar um negócio e até você, de fato, criá-lo. O VAR Station é uma plataforma, é um software de análise genética. Está aqui o professor de slide. Obrigado. Ele foi concebido pelo Hospital Israelite Albert Einstein de São Paulo. Para os que não conhecem, o Hospital Albert Einstein é um, talvez, o melhor hospital da América Latina. Ele fica sediado em São Paulo, existe há mais de 60 anos e ele é extremamente reconhecido pela sua área de pesquisa científica e, mais atualmente, pela área de inovação de Innovation Healthcare. Até acredito que ontem vocês tiveram uma palestra com o Cláudio Terra falando sobre a Eretz Bio, que é a incubadora do Einstein na área de biotech. E, dentre, uma dessas iniciativas de inovação foi a criação do VAR Station, que é uma spin-off que surgiu dentro do Einstein e a gente está levando ela para outros laboratórios também que façam análise genética. Mas, antes de entrar e falar especificamente sobre o que é o VAR Station, eu queria dar um contexto para aqueles que não conhecem muito sobre a área de genética e qual a importância de um exame genético. Por exemplo, a surdez infantil, que afeta 3 em cada mil crianças e 50% desses casos têm origem genética, alguma herança genética que pode ter causado essa surdez. Existem mais de 400 variantes causadoras, variantes genéticas que são mutações no seu DNA que podem incorrer nessa surdez e elas vêm constantemente mudando ao longo do tempo devido a novas descobertas científicas e assim por diante. Isso é o que acontece, por exemplo, com o pessoal lá do Laboratório de Medicina da Universidade de São Paulo. O laboratório quer responder a pergunta, qual variante genética, qual mutação genética está causando essa surdez infantil nas crianças? E, basicamente, para fazer esse processo de descoberta, eles fazem um exame genético para buscar por padrões de mudança do DNA. O que acontece por trás dos panos, na verdade, é que eles mandam, eles fazem a extração do material genético, que basicamente é a saliva ou sangue, enviam para um laboratório fazer o sequenciamento, recebem esse dado sequenciado, então, eles dependem de alguém fazer o processamento desse dado genético, que vem, na verdade, é uma sopa de letrinhas, AT6G, fazendo uma tradução do que esse significado do DNA representa biologicamente no estado clínico do paciente. No entanto, aqui, a gente vê dois problemas. O primeiro é que o DNA é um dado extremamente ruidoso, e se você não fizer um processamento adequado desse dado, você pode perder informação no processo de análise. O segundo é como essa análise de fato é feita, porque se o profissional que realizar essa análise não fizer avaliar corretamente as variantes genéticas que foram detectadas, pode inferir num laudo que não é adequado para o paciente, deixando passar alguma explicação do tratamento ou da doença. Então, do ponto de vista dos riscos, de como a análise genética pode, de fato, entrar em nossas vidas, a gente vê que o fato de você não notificar uma variante genética pode levar em um tratamento errôneo ao paciente. Isso aconteceu recentemente até nos Estados Unidos, causando perdas incríveis para uma companhia lá. Ou, então, você reportar de forma excessiva, falar, olha, você tem uma probabilidade de ter uma doença, sendo que você não fez uma análise adequada do histórico clínico do paciente e assim por diante, gerando os falsos positivos, um alarde talvez desnecessário nas pessoas. Esses dois pontos, que são risco de falsa interpretação, podem restringir o crescimento da indústria e a falta de profissionais com qualidade e tecnologia avançada, uma vez que esses dados de sequenciamento genético são extremamente grandes, para vocês terem uma ideia, o sequenciamento do exoma, que representa 1% do nosso DNA, que é o nosso DNA expresso, ele fica em torno de 15 gigabytes. Isso pode também restringir o crescimento dessa área. Por isso que a gente traz essa pergunta, a gente está extraindo informações genéticas suficientes para o nosso teste? E vendo isso do ponto de vista econômico, estudos mostram que a medicina de precisão feita de forma adequada, que é onde a genética se aplica diretamente, pode economizar coisa de 110 bilhões por ano de prescrições desnecessárias aos pacientes, uma vez que você pode ter, através da medicina de precisão, identificar qual é o medicamento adequado para aquele paciente. Ou então, reduzir pela metade o custo de uma quimioterapia para tratar o câncer de mama. Com isso em mente, então, a gente criou o Overstation, uma plataforma de análise genética completa, que combina todos os bancos de dados genéticos e informações para você fazer uma análise adequada em um único lugar. Isso respeitando todos os guidelines internacionais e todos os padrões de segurança estipulados pelas instituições mundiais. O Overstation, ele entra após a etapa de sequenciamento. Então, como eu disse, depois que você faz a extração de DNA, faz o seu sequenciamento, aí, então, o Overstation entra pegando esse dado bruto, que são as letrinhas A, T, C e G, fazendo, então, o processo de análise e geração de um relatório genético. O Overstation, ele é web, então, você também não precisa ter uma estrutura técnica instalada dentro do seu laboratório de genética, ele está na nuvem, você não tem que ter um custo com isso. Ele é multiplataforma, no sentido que ele se liga com qualquer tipo de sequenciador de DNA, customizável. A gente leva esse lema do Genetics Yourself, no sentido que cada laboratório não precisa se adequar ao Overstation, é possível que o Overstation se adequa a cada tipo de protocolo de um laboratório. A questão também de redução de tempo, após a implantação no Einstein, a gente viu que houve uma redução de oito para duas horas no tempo de liberação de um laudo de câncer de mama. O Overstation também é mais acurado, no sentido que ele mostra menos variantes, dando, e otimizando o tempo de análise do profissional de genética, que normalmente é um geneticista ou um biólogo molecular. E a Formul, porque a gente quer fazer o Overstation, que ele custe no máximo 2% de um exame genético, que é um exame já extremamente caro e não tão sensível para a população. A gente não quer encarecer mais ainda isso. Existem três tipos de usuários na nossa plataforma. Primeiro, pequenos e médios laboratórios, uma vez que a gente oferece para eles a fundação, com pipelines genéticos totalmente validados, eles podem começar a operar no dia seguinte. Para laboratórios de referência e hospitais, é principalmente o sentido de performance, de entregar os laudos no seu tempo adequado. E para instituições acadêmicas e de pesquisa, é empoderá-los. Isso é uma coisa que a gente vê, que muitas dessas instituições não têm um suporte técnico que faça essa análise genética de forma adequada. Inclusive, a gente provê o Overstation para elas de forma gratuita. se a gente for analisar o mercado de genética no mundo, existem mais de 7 mil laboratórios de genética e esse número de laboratórios vai dobrar nos próximos cinco anos. O mercado principal está na América do Norte, principalmente nos Estados Unidos. Em segundo lugar, é a Ásia, principalmente a China, sendo um expoente nessa área. Isso que indica até a nossa missão na China. O mercado, ele é avaliado em 11,8 bilhões de dólares. Conversation, a gente quer entregar dentro de todos os valores, a gente vê que, de maneira geral, a gente vai estar entregando três grandes valores para o Brasil e para a população como um todo. Primeiro, a questão de ser uma plataforma líder aqui no mercado brasileiro com uma base de clientes e provendo qualidade na análise genética para todo mundo. Além disso, é a base clínica de variantes. e isso tem uma extremamente importante e valioso porque a gente vai estar conhecendo a genética da nossa população e podendo tratar de nós cada vez melhor. E, por fim, um caso de sucesso. Hoje, a gente já está em diversas universidades. Como eu disse, até o pessoal da USP, da UFMG, também estão utilizando e assim por diante. E a nossa ideia é estar nas principais universidades utilizando o Variation seja como padrão de referência. Aqui, eu queria trazer duas discussões para esse painel. A primeira é sobre a base de variantes. Apesar de, a gente até estava falando sobre isso nos outros painéis, de ser difícil você escalar a mesma solução ou o mesmo produto para diferentes mercados, uma vez que cada um tem a sua peculiaridade, se a gente for analisar do lado de biotech ou de health care, tem uma vantagem que é, no fundo, ele se aplica para humanos e os humanos são, em geral, iguais em todos os lugares. Então, é mais fácil você escalar isso para outras realidades. No entanto, é importante você conhecer, existem, na área genética, variações, e o que é a medicina de precisão, variações entre cada população. E isso afeta diretamente como que você vai interpretar e gerar benefícios, de fato, para a sua população, dando tratamentos adequados, medicamentos adequados e assim por diante. Hoje, dos bancos de dados genéticos que existem, mais de 80% são de informações genéticas europeias. Se a gente for ver da população latino-americana, não sei se nem dá para ver direito ali, mas é menos de 1% dos dados genéticos são da população latino-americana. Em segundo lugar, é a população asiática com 14%. isso não representa, de fato, a distribuição das etnias que nós vemos. Por esse motivo e por outros, existem vários projetos de genomas nacionais. Aqui estão listados alguns deles, talvez os maiores, que eles, basicamente, querem entender o DNA da população para que, dessa forma, você consiga, então, tratar ela melhor. Como é o caso dos Estados Unidos, tem o programa All of Us, que eles vão dedicar, eles vão sequenciar mais de um milhão de pessoas, tem o 100K da Inglaterra, da Finlândia, o da Islândia, que, inclusive, já foi finalizado e teve um alto sucesso. Empresas de farmacêuticas estão utilizando até esse banco de dados para fazer descoberta de novas drogas e tratamentos, entre outros. A China tem vários programas, esse é um deles, a Estônia também. Falando sobre o nosso case de internacionalização, em setembro desse ano também, a gente fez uma missão apoiada pela Apex Brasil, no qual a gente visitou a China, a gente ficou em Xangai, Hanzhou, Shenzhen e Pequim, visitando os principais polos de genética, o que eles estão fazendo, como é que o VAR Station pode atuar de forma parceira com eles, e a gente viu, principalmente, a questão de soft landing no mercado chinês, como é que a gente poderia achar parceiros que pudessem nos ajudar a entrar lá, entendendo o mercado também, se as necessidades, de fato, do Brasil são as mesmas da China, e criação de parcerias, que é o principal, criar parcerias para que a gente possa evoluir nesse projeto. Mas, assim, a gente, no VAR Station, a gente quer, acredita que a genética deve ser disponível para todo mundo, é uma tendência, é uma coisa que, nos últimos anos, vem crescendo drasticamente, e a gente acredita que cada paciente deve ser tratada de forma equalitária, mas, ainda assim, personalizada. E não só para surdez infantil, como eu falei anteriormente, mas existem diversas outras doenças, opa, no qual o VAR Station se enquadra, podendo auxiliar no diagnóstico de Alzheimer, doença de rango, então, câncer de mama, Parkinson, entre outras. E o que a gente está querendo responder para todo mundo que está fazendo análise genética, é o que você pode estar perdendo na sua análise, se é que existe algo para que a gente possa fazê-la melhor. Obrigado. Meu nome é Silvio Moreto, eu sou do VAR Station, a spin-off do Albert Einstein para um sistema de análise, uma plataforma de análise genética. Obrigado. Muito obrigado, Silvio Pereira, por essa excelente apresentação também. Bom, assim como a nossa primeira apresentação, essa discussão do spin-off que nasce no Einstein tem um impacto social evidente, talvez nos interessassem mais adiante provocar a plateia sobre os custos econômicos envolvidos nisso, que parcela da população poderia efetivamente ter acesso a esse tipo de tecnologia e de estudo que me parece bastante sofisticado. Então, como é que a sua empresa vê isso? A questão dos custos. Eu não vou entrar em detalhes se o sírio-libanês vai brigar com você sobre a primeira afirmação de que o Einstein é o hospital mais desenvolvido da América Latina, mas talvez falar dos custos fosse importante e também entender por que que a sua empresa em parte você respondeu isso, mas por que que a sua empresa foi para a China também e que outros mercados você vislumbraria, se é que vislumbra em relação a isso, talvez fosse algo que interessasse alguém da plateia pudesse também elaborar essa questão. Bom, muito obrigado pela sua apresentação uma vez mais. Eu agora vou passar a palavra para o Anderson Criativo, desejando que o seu sobrenome tenha mais sucesso do que o meu. e eu acho que tem. Então, o projeto do Anderson Criativo ele é também com a China, entendo eu, e você tem a palavra, então. Muito obrigado. Só para colocar a apresentação. Bom, boa tarde a todos. Eu falo alto e rápido. Estou brincando. Bom, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Anderson Criativo, sou o CEO do Novo Lab. É um prazer participar de um seminário de diplomacia tecnológica, científica. Na minha visão, a diplomacia é a arte do diálogo e é o que a gente está fazendo aqui o dia inteiro, é dialogando, porque eu acredito que é por meio desse diálogo que a gente responde várias dessas perguntas que foram feitas hoje, inclusive sobre o que os BRICS têm em comum. Acredito que o que nós temos em comum são muitos problemas e muita gente inovadora que pode resolvê-los. E o que a gente está tentando fazer aqui hoje é tentando entender, ouvindo uns aos outros, como que a gente consegue de fato colaborar e acelerar esse desenvolvimento de inovação de todos. Vou falar um pouquinho a respeito dessa afirmação. essa afirmação fez muito sucesso desde que a gente inaugurou o Novo Lab, que é um centro de inovação, a gente chama o Novo Lab de um campus de inovação, porque ele está muito ligado às universidades de São Carlos, apesar de ser uma iniciativa totalmente independente e totalmente financiada pela iniciativa privada. Quando a gente fala que pessoas normais não mudam o mundo, é porque, de fato, você, para inovar, você precisa tomar risco. Não existe inovação sem risco. E isso, para a gente, ficou muito claro. E o que fez com que a gente criasse um centro de inovação, diante de tantos que existem, estão começando a aparecer pelo Brasil inteiro, é que a gente identificou uma característica muito interessante, que poucos deles, se é que algum deles, eram liderados por empreendedores. Então, o empreendedor é a mulher, é o homem que sente a dor de empreender. E quem empreende sabe o quanto é dolorido empreender no Brasil e acredito que sabe o quanto é dolorido empreender em qualquer um dos BRICS. Então, até o projeto da Rússia, também, que é liderado por um empreendedor, faz uma diferença muito grande, porque você sabe qual é a necessidade do cara que está sentado ali na mesa, porque você sofre com o mesmo drama que ele sofre. Então, a gente começou a ficar muito incomodado com o fato de que boa parte dos projetos de inovação do Brasil, ou de startups mesmo, que recebiam financiamentos, eles tinham um perfil muito claro. Eles eram liderados por homens, geralmente homens brancos que estudaram nas melhores escolas, foram para o exterior e conseguiram funding. Esse é o ciclo padrão de investimento de startups no Brasil. E a gente começou a ficar muito incomodado com isso, porque se a gente pegar aqui o percentual de empreendedores, por exemplo, dos BRICS, não só do Brasil, quantos por cento desses empreendedores podem ir para o exterior? Quantos por cento podem ir ao Vale do Silício? Quantos por cento podem fazer uma pós-graduação no exterior e ficar seis meses sem gerar renda para dentro de casa? Quase nenhum. Percentual mínimo, menos de 1%. Então, a gente começou a ficar muito incomodado com isso e a gente falou, já que isso não vai vir de uma iniciativa governamental, isso não vai vir de uma grande empresa, isso não vai vir de uma universidade, vamos a gente criar o nosso próprio centro de inovação. Então, esse é o começo da história do Novo Lab. Então, o que o Novo Lab é? O Novo Lab, ele traz essa verdade, vamos dizer, essa dureza do que é ser empreendedor no Brasil e a gente tenta fazer com que esse acolhimento ao empreendedor, à empreendedora, ocorra num nível muito diferente, porque, como foi comentado a respeito na África do Sul, do conceito de campos de startups, onde você tem pessoas em momentos diferentes convivendo, é isso mesmo. E cada um está num momento diferente, mas o que une todas elas é que elas têm um ideal em comum. Empreender, tudo o que a gente está falando aqui sobre inovação, sobre diplomacia tecnológica, tem a ver com um fator que é muito forte aqui no Brasil, que é a questão da emoção. A gente não empreende no Brasil, a gente não faz nada aqui se não tiver emoção envolvida. Isso é uma característica do Brasil. A gente estava sentindo falta disso. Então, quando a gente resolveu criar um centro de inovação, a gente falou, tem que ser um local que tenha emoção, que tenha vida, que eu sei o quanto esse cara está sofrendo, eu sei o quanto essa menina está sofrendo para empreender, não é fácil. Então, ela estando dentro de um ambiente, eu acredito que, apesar dos números mostrarem que você reduz em três vezes a capacidade de mortalidade, eu acredito que é muito menor que isso. Porque você consegue fazer com que, a partir do momento que eu sei que a pessoa que está ali do lado vive o mesmo drama que eu, eu me torno mais forte com isso. Isso não é balela, isso é o que de fato acontece. Eu sinto que eu não estou mais sozinho, eu tenho com quem conversar a respeito dos meus dramas. Eu tenho o nome sujo, eu tenho as minhas contas no vermelho, com quem eu falo sobre isso? Então, eu tenho que falar com gente que vive o mesmo drama que eu. Então, foi para isso que a gente criou esse espaço, para trazer essa questão do empreendedorismo no nível muito realista mesmo. Então, a gente idealizou o projeto para acontecer na capital, que era São Paulo, de onde eu fiz toda a minha carreira, mas a gente acabou levando o projeto para São Carlos, que é uma cidade absurdamente talentosa em termos de potencial humano. Então, quando todo mundo aqui fala sobre inovação, a gente está falando sobre potencial humano. E o que os parques de inovação fazem é conseguir extrair o máximo desse potencial humano que está ali. Então, a gente levou o projeto para uma cidade no interior, conseguiu resgatar uma fábrica que estava fechada há 40 anos, é uma fábrica centenária de tecidos, uma fábrica antiga. E isso, obviamente, causa um impacto muito grande na cidade. Porque quando você está em uma capital e você faz um projeto, ele gera um efeito, mas você não sabe muito bem qual que é. Quando você faz em uma cidade pequena, esse efeito é latente, você consegue vê-lo muito rapidamente. Então, para vocês terem ideia, o nosso projeto não tem nenhum ano e já estão anunciados oito novos hotéis para São Carlos. Então, o efeito econômico e social é muito grande. Então, não só por conta da nossa iniciativa, mas porque, como alguém falou, uma iniciativa puxa a outra. Então, isso provoca com que outros parques de inovação que já estavam lá se movimentem porque a gente agora está lá, movimenta a região, movimenta outras coisas. Então, não tem a ver só com o que a gente está fazendo. Então, o que é importante mostrar é que, às vezes, a gente fala de inovação e quando a gente pensa nos países desenvolvidos, como foi comentado, que é um termo que eu também não aprecio, mas a gente pensa na inovação numa coisa muito mecanicista, uma coisa muito cheia de computadores, coisas high-tech. E, na verdade, inovação, gente, é isso. Compartilhamento de conhecimento, proximidade, troca de experiência, isso substitui muitas das deficiências que a gente tem. Então, muitas vezes, a gente deixa de fazer muita coisa porque não tem as condições ideais. E quando a gente faz um projeto como foi o Novo Lab, que não tinha nenhuma condição mínima, muito menos a ideal, e ele começa a acontecer, isso prova que o que vale é o recheio, o que vale a gente ali dentro disposta a inovar. Então, vocês podem reparar, quando você vê pelas imagens, toda a estrutura é uma estrutura muito simples em termos de estrutura. Mas esse efeito que a gente acaba provocando, que é de conseguir levar a inovação, isso, por exemplo, foi uma semana que a gente fez a respeito de DNA, sequenciamento de DNA, e esse pessoal é o pessoal que recolhe lixo na cidade, o lixo reciclável, tendo uma palestra, uma mini apresentação sobre sequenciamento de DNA, que provavelmente eles não teriam em nenhum outro lugar no mundo uma apresentação ali para eles a respeito disso. então, a gente não consegue mensurar o quanto essas pessoas voltam para casa e falam para os filhos, para os netos e para os vizinhos desse tipo de coisa, mas a gente sabe que isso acontece. Então, esse efeito multiplicador de um parque de inovação é uma coisa fantástica, uma coisa que transforma de fato. Então, você pega as atividades não tecnológicas, que não envolvem alta tecnologia, mas o que a gente tem de feedback são pessoas que saem do novo lab falando maravilhas do que aconteceu lá dentro, na verdade. Então, essas discussões, essas interações geraram uma visibilidade absurdamente grande para a gente e para vocês terem uma ideia, pessoal, de quando a gente fala isso, vocês viram pela foto o tamanho da fábrica e a gente começou o novo lab sem um real. A gente não tinha um real para começar o projeto. Todo o projeto foi feito na emoção, de fato. A gente imagina no auge da crise brasileira, no auge do impeachment, a gente batendo na porta de 400 empresas para fechar dois patrocínios, dois apoios, falando, olha, pessoal, por que a gente está fazendo isso? Porque a gente precisa democratizar a inovação no Brasil e por que a gente quer fazer isso? Porque a gente acredita que o brasileiro tem um potencial de inovar que é absurdamente grande e mal explorado. Então, vocês não querem ajudar a gente a fazer isso? Então, foi uma dificuldade muito grande, mas a gente conseguiu tirar o projeto do papel. A visibilidade que ele gerou muito rápida, até assustou a gente, mas mostrou para a gente que a gente estava certo. De que, com o mínimo de condição, a gente não está falando de condições ideais, a gente está falando com um pingo de condição, o talento surge. Então, a gente teve, por exemplo, startup que apareceu, que começou o projeto sentada numa mesinha, que a gente faz com que, também como na África do Sul, o projeto seja o mais barato possível. Então, esse é um esforço nosso, do quanto mais barato ele puder ser melhor, para todo mundo que participa. Então, a gente tem esse cuidado. E a gente tem casos de empresa que chegou lá com um programador que ficou dois anos desenvolvendo um software em casa e que já passou por dois programas de aceleração, hoje tem funcionários e recebeu investimento em menos de um ano. de empresas, por exemplo, como a Móveli, de Campinas, que hoje é um unicórnio brasileiro e que está dentro do meu espaço. E que já está gerando na cidade mais de 50 empregos. Está contratando gente, então, hoje a gente tem 13, já com 50 contratações anunciadas com perspectiva de crescer. Então, é emprego, como alguém comentou aqui, emprego qualificado, que chega numa cidade pequena e gera um impacto absurdamente grande. Mas, tudo isso que eu comentei, pessoal, não tem a ver com o Novo Lab. Tudo isso que eu comentei sobre isso tem a ver com esse desejo que muitos de nós temos aqui de propagar a inovação, de fazer com que os nossos países, com que a gente tenha orgulho de falar dos nossos países. Quando, por exemplo, eu fui à China, então, aqui tem alguns representantes da China, eu fiquei orgulhoso pela China, pelo que eu vi lá. Eu fiquei orgulhoso por eles. Eu imagino o quanto eles estão orgulhosos pelo que eles estão fazendo lá. Porque, apesar de a gente conhecer muito pouco sobre a China estando daqui, eu me interesso sobre a China há muito tempo, estudo muito, mas quando você chega lá e você vê o fluxo de energia acontecendo lá, ou seja, é dinheiro, emprego, crescimento, enfim, você gera um fluxo, um ciclo virtuoso que você fala assim, poxa, a gente tem que aprender com eles, a gente tem que criar o jeito brasileiro de fazer, o jeito russo de fazer, o jeito da África do Sul de fazer, para que a gente consiga, assim como eles, fazer com que o nosso país se desenvolva, porque o desenvolvimento do país significa menos gente miserável. Esse é o fim da história. Então, quanto mais eu consigo gerar empregos, quanto mais eu consigo fazer com que as pessoas saiam dessas condições, melhor para todo mundo. E o primeiro elemento que faz com que as pessoas saiam dessa questão da miséria é o mindset que foi comentado aqui. É aqui. É a partir da hora que eu começo a ver exemplos como desse cara que ele vai falar a respeito num projeto dele, da Inloco, que hoje ele é um dos maiores empreendedores do Brasil, de startups. Ele inspira 500 outras pessoas em Pernambuco a fazerem o mesmo. Entendeu? Então, esse tipo de, esse efeito multiplicador é fundamental. E aí, olha que curioso, numa visita do pessoal da CNS, que representa o setor de serviços do Brasil, lá no Novo Lab, eles foram lá ver o que está acontecendo lá em São Carlos. Eles conseguiram gerar para a gente uma oportunidade incrível, que foi de apresentar todo esse entusiasmo a respeito do futuro do Brasil lá na China. Então, nós estivemos com o XIA, que estava aqui até agora, nós fomos até o seminário do ICI falar sobre o Brasil. E aí, o que a gente falou sobre o Brasil? A gente conseguiu apresentar lá essa visão, conseguiu lembrar dessa visão do Xi Jinping, falando que nós deveríamos cooperar mais, entre os países, e a gente concorda totalmente com isso. E o que a gente apresentou lá foi esse conceito de Brasil as a service. Ou seja, o Brasil, ele é uma nação de serviços. Mesmo no setor agropecuário, que é outro motor da economia brasileira, boa parte do setor agropecuário vem de serviços. Então, pega uma Agritec, é uma empresa de serviços que oferece serviços para o setor agro. Então, esses dois setores estão muito fortes, e eles são o motor do nosso crescimento. Então, quando a gente fala de Brasil as a service, eu apresentei lá a seguinte perspectiva, e isso foi apresentado na China, mas vale para todos os países aqui dos BRICS, que o Brasil, ele tem uma característica que é muito boa, que é de co-inovação. Nós somos co-inovadores. O brasileiro, ele é muito colaborativo. O brasileiro, a gente não tem problema se fizer uma parceria entre o Brasil e a China, e a China liderar. Se fizer uma parceria do Brasil com a Rússia, e a Rússia liderar. Para a gente, tudo bem, o que a gente quer é colaborar. A gente quer ver isso acontecer. Então, essa característica colaborativa e aberta do brasileiro é muito positiva para nós, e a gente usa isso muito pouco. Então, o Brasil as a service foi criado em parceria do Novo Lab com a CNS, e o que a gente está propondo, pessoal, é uma visão, e isso tem a ver com a questão do que une a gente aos BRICS e tudo mais, é que se essa for uma agenda coletiva do Brasil e for uma agenda coletiva dos BRICS, todo mundo vai conseguir se desenvolver muito rápido, porque ela tem objetivos claros, então, a gente tem um objetivo, tem três objetivos de cinco anos, que é ajudar essa mudança na força de trabalho, melhorar o ambiente de negócios, que é difícil fazer negócio no Brasil, a gente precisa melhorar isso muito rápido, e tem certeza que a gente vai melhorar nos próximos anos, e ajudar as startups a se tornarem globais, que são os casos que estão aqui. Isso vale para todos os países. Então, o nosso trabalho foi apresentar na China a perspectiva de que em cinco anos o Brasil precisa estar em outro patamar de inovação, e a gente apresentou também, pessoal, depois dessa apresentação vai ficar disponível, quais são esses setores chave para o desenvolvimento da economia brasileira para essa nova economia, como que os objetivos estão linkados com macroações, que estão ligados com setores estratégicos, que estão ligados com áreas estratégicas, com setores estratégicos, e ali embaixo, naquelas letrinhas miúdas ali em branco, que são tecnologias, as tecnologias que servem de base para o futuro, o que tem de interessante nisso, e foi isso que a gente conversou na China, que o que já estiver desenvolvido a respeito disso nos outros países, a gente não precisa reinventar a roda. Então, aí que entra a coisa do Brasil as a service, ou seja, eu consigo utilizar tecnologias desenvolvidas nos BRICS, para criar os meus key sectors, meus setores estratégicos, ou seja, eu consigo usar um sensor desenvolvido na China, com uma tecnologia desenvolvida na Rússia, embalar isso de uma forma totalmente diferente aqui no Brasil, e agregar muito valor. Então, essa característica do Brasil de ser um agregador de valor, de ser o orquestrador do processo, tem muito valor, e isso é uma coisa que eu acredito profundamente. Então, a gente comentou na China que a China tem uma iniciativa que é o China 2025, de se tornar uma grande indústria mundial da nova economia, e o que a gente conversou na China foi o seguinte, então, olhem para o Brasil como um parceiro de vocês para a área de serviços. Nós podemos ser esse parceiro. E, para encerrar a minha participação, como eu comentei, é um orgulho muito grande estar aqui com vocês, espero, de fato, conseguir manter o diálogo, então, já falei com a Gamow, falei com o pessoal da Rússia, da Índia, tenho certeza que esse diálogo vai ser mantido com os parceiros internacionais, com o pessoal do Brasil que está mais próximo da gente, manter esse diálogo, e o que a CNS oferece, a partir de agora, é uma plataforma que é um misto de uma plataforma de conteúdo com o marketplace, onde as empresas conseguem se apresentar para parceiros internacionais, seja parceiros internacionais querendo fazer negócio no Brasil, ou empresas brasileiras querendo fazer negócio no exterior, principalmente nos BRICS, por enquanto com foco muito forte em China, mas qualquer país dos BRICS será bem-vindo, então, esse domínio está sendo lançado hoje, esse novo website, que é o Brasil as a Service, então, baas.cnserviços.org.br, e a gente quer que realmente esse portal, ele vai ser traduzido para o inglês em breve, e que de fato ele seja essa ferramenta para que a gente consiga dar continuidade e que ele seja uma grande vitrine para quem quiser fazer negócios com o Brasil, porque a CNS é um parceiro extremamente confiável, então, uma das dificuldades de, por exemplo, quando um parceiro da Rússia quer fazer negócio aqui é, em quem eu devo confiar para fazer negócio no Brasil? Então, a CNS, por ser uma associação, ela tem essa vocação de ser um filtro muito bom para quem quer fazer negócios no Brasil, então, essa é a dica que eu deixo para quem quiser, de fato, fazer negócios no Brasil, usar de fato a CNS como essa porta. Está bom, pessoal? Da minha parte, é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Anderson Criativo, que falou muito de emoção e de paixão e, na sua apresentação, você mostrou que, de fato, segue o que diz. Você falou apaixonadamente, emocionalmente, também, sobre esse assunto. um pouco, de novo, nesse papel de, mais tarde, provocar perguntas, eu aqui salientaria, por exemplo, a importância que Anderson Criativo deu ao papel da diplomacia. No caso da própria apresentação da Gabriela, nós vimos um colega nosso, o Pedro Ivo, que parece ter participação intensa na sua ida, na sua participação, e isso foi aqui salientado também agora pelo ano do seu criativo e eu quero deixar isso muito registrado. O outro elemento é que, muitas vezes, quando você fala de inovação, você parece falar de educação e eu tenho, todos nós aqui temos convencimento de que o Brasil seria um país melhor se fosse ainda mais educado e, se nós formos mais educados, nós seríamos mais inovadores, quer dizer, eu acho que o vínculo é evidente entre uma coisa e outra. Quando eu vi essa fábrica de 40 anos de São Carlos, eu me lembrei do Sesc Pompeia, lá em São Paulo, que é uma fábrica, entendo eu, de geladeira que foi reconduzida a uma atividade cultural por um projeto da Lina Bobardi. Então, esses projetos de recuperação de patrimônios, de patrimônios arquitetônicos, muitas vezes, e de símbolos, ele já existe, ele é uma ideia inovadora, genial, uma ideia empreendedora e ele, claro, pode ser aplicado a um projeto dessa natureza que me pareceu muito bem sucedido. Eu queria apenas provocar uma discussão sobre isso, é porque eu tive pelo menos duas experiências de trabalho em Londres e lá havia uma expressão que mostrava bem o que acontecia também nesses casos, é um processo de gentrification, que eles chamam, que é quando uma área que estava decadente ou decaída economicamente, ela é recuperada, em geral, por uma inauguração de uma estação de metrô, pela presença de uma empresa, pela necessidade de fazer com que as habitações prossigam, quer dizer, melhorar as condições de habitação da população. E aí, num caso desse, você mesmo falou que oito hotéis surgiram no ambiente lá de São Carlos, ao entorno dessa fábrica, o fato é que os aluguéis também sobem, a renda per capita sobem, e muitas vezes existe a formação de uma nova periferia. Então, esse é um dos paradoxos do crescimento econômico, é que nem tudo é resolvido, obviamente, a gente acaba criando também outros núcleos até de pobreza, e os aluguéis às vezes passam nessas áreas a ser tão altos que passa a ser proibitivo para aquela população que vivia ali e que agora vai morar mais longe daquele centro e que vai ter mais dificuldade de chegar ao trabalho. Então, esse é um outro paradoxo que a gente precisaria resolver também. E quando você fala da vocação do Brasil para co-innovador, co-innovator, e depois eu gostaria que você elaborasse um pouco qual é a diferença que você faz disso para uma relação de dependência, porque a minha pergunta é, os russos, na sua visão, aceitariam ser co-innovadores num projeto liderado pelo Brasil? Os chineses aceitariam ser co-innovadores num projeto liderado pelo Brasil? Ou aqui nós repetiríamos um padrão de dependência de nações que são, muitas vezes, mais educadas, em outros casos, mais desenvolvidas, em outros casos, líderes nas suas áreas? Então, fica essa provocação também para o nosso próximo debate. E é com muito prazer agora, então, que eu passo a palavra para o André Ferraz. eu sei que todo mundo aqui está muito bem no latim, mas em louco é no local, não é aquele é louco, porque a minha avó falava que de poeta, cientista e louco, todos nós temos um pouco. Mas o André Ferraz vai nos trazer aqui um pouco de depoimento sobre a experiência dele num processo com a África do Sul, e, então, eu tenho o prazer de passar a palavra. Muito obrigado. Primeiro, queria agradecer ao Itamaraty pelo convite, uma grande honra estar aqui hoje, agradecer também a todos que ficaram até o final. Não trouxe slides, então, vou contar rapidamente a história da empresa, nossa trajetória até então, e, enfim, contar um pouco também de como é que a gente acabou trabalhando com o pessoal da África do Sul. A InLoco surgiu de um projeto universitário, eu e meus atuais sócios, a gente estava fazendo ciência da computação lá na UFPE, em Recife, hoje em dia a gente está lá no Porto Digital, que falou mais cedo, e esse projeto, ele foi inspirado pela pesquisa acadêmica do meu pai, meu pai é professor lá de ciência da computação também na UFPE, então, desde muito novo, eu era exposto à pesquisa dele, enfim, os assuntos que eram discutidos em casa, minha mãe também é da África, então, enfim, acabavam os dois nerds ali conversando sobre o futuro da tecnologia. E nessa, por conta dessa exposição, acabei começando a ter algumas reflexões sobre o que é que vem pela frente. a gente está hoje na geração da internet mobile e muito em breve a gente vai estar entrando numa nova geração que é a da internet das coisas. Pensando nisso, a gente começou a entender que tem dois grandes problemas e talvez, inclusive, esses problemas são um dos fatores que estão segurando o desenvolvimento desse novo tipo de tecnologia. os problemas são relacionados à segurança e privacidade. Do ponto de vista de segurança, o que é que acontece? Quando a gente está hoje aqui na era da internet mobile, possivelmente aqui, com cada pessoa, tem pelo menos um ou dois computadores com cada pessoa nessa sala. Quando a gente chegar na era da internet das coisas, a gente vai ter uma mudança de patamar do ponto de vista de número de computadores que vai estar em um ambiente como esse. Então, possivelmente, aqui deve ter uns 200, 300 computadores. Com a internet das coisas, a gente vai ter alguns milhares de computadores nessa mesma sala. Isso significa que a gente passa a ter uma superfície de contato muito maior. Isso significa também que a gente passa a ter muito mais chances de conseguir hackear um desses dispositivos, ganhar acesso, por exemplo, a essa rede e, consequentemente, ganhar um poder computacional gigantesco. Então, recentemente, no ano passado, a gente teve o primeiro grande ataque usando uma rede de internet das coisas, um ataque DDOS. E esse ataque foi 20 vezes maior do que o segundo maior ataque DDOS da história. Tirou, enfim, grandes meios de pagamento do ar, grandes plataformas de mídias sociais, enfim, provou para o mundo o poder e o risco que esse tipo de tecnologia pode trazer para a sociedade. Já do ponto de vista de privacidade, o que é que acontece? A gente vai passar a ter dispositivos ao nosso redor com sensores coletando informações sobre nós o tempo inteiro e, uma vez que eles estão fora do nosso alcance, a gente não tem controle sobre o que está sendo coletado sobre nós. Então, a grande questão aí é que, hoje, a maneira padrão como a gente se apresenta para qualquer sistema digital é com a nossa identidade civil, com o nosso e-mail, com o nosso telefone, com o nosso nome, com o nosso CPF, mas não necessariamente esses sistemas realmente precisam ter a nossa identidade do lado deles para poder funcionar. Talvez ter apenas a informação comportamental seja o suficiente. Então, pensando nesses problemas, a gente entendeu que precisava ser criada, digamos assim, uma nova língua para comunicar o usuário final, um dispositivo pessoal com um dispositivo de internet das coisas. E a gente entendeu que a presença física, daí que vem o nome, inloco, seria uma forma de apresentar esse usuário a um dispositivo de internet das coisas. Então, a gente começou uma pesquisa lá na universidade em tecnologias de geolocalização, a gente entendeu que a tecnologia padrão de hoje, que é o GPS, não seria suficiente, pelo simples fato do GPS, por exemplo, não conseguir funcionar em um ambiente como esse, a gente está, embaixo de um teto, aqui mais especificamente em um subsolo, o GPS não consegue penetrar aqui, e por conta dessa deficiência não seria possível validar essa presença física com alta precisão. Então, hoje, o que é que é inloco? É uma plataforma de localização, a gente hoje é líder global em localização indoor, onde a gente conseguiu desenvolver uma tecnologia que ela é cerca de 30 vezes mais precisa do que o GPS, ela funciona em ambientes fechados, ela mapeia os locais de maneira automática e ela consome muito menos bateria, em 24 horas ela consome cerca de 0,5% da bateria de um smartphone normal, enquanto o GPS, enfim, se vocês abrirem um aplicativo de navegação, possivelmente ele vai acabar com a sua bateria em cerca de 3 horas. E aí, com essa tecnologia, o que é que acontece? A gente estava, começou desenvolvendo ela lá atrás e a gente estava com uma solução para um problema que de fato ainda não existia. A internet das coisas até hoje não pegou, de fato, então a gente passou um bom tempo patinando, enfim, a gente passou 3 anos até conseguir o primeiro financiamento, por exemplo, todos os sócios ali trabalhando sem salário naquela vida de estudante tendo uma alimentação à base de pão com ovo e macarrão instantâneo. então a gente finalmente, depois de testar uma série de aplicações usando essa tecnologia, conseguiu achar a vocação dela para o curto prazo. Hoje em dia, o que é que a Inloco faz? A gente ajuda a conectar o mundo físico com o mundo digital, onde no mundo digital a gente trabalha com desenvolvedores de aplicativos que utilizam essa tecnologia para basicamente vender mais, para fazer seus aplicativos serem mais usados. Então, um aplicativo ele consegue entender o contexto na vida real daquele usuário dele e juntar isso com o contexto em que o app dele deve ser usado. Então, um app de delivery de comida, quando identifica que um usuário acabou de chegar em casa, aquele é o momento certo para o app de delivery de comida falar com ele. Um app de e-commerce que vende, vamos supor, computadores, se ele identifica que um usuário entrou em uma loja de computadores, aquele é o momento de trazer uma oferta. Então, consequentemente, a gente tem ajudado os aplicativos a dobrar o uso e, consequentemente, enfim, em muitos casos, dobrar o seu faturamento. Então, várias startups nacionais, inclusive, e internacionais, empresas de tecnologia de forma geral vêm usando essa tecnologia para crescer. Já no mundo offline, no mundo físico, a gente utiliza esse dado que é coletado através dessas parcerias com desenvolvedores e a gente consegue ajudar o varejo físico a entender melhor o seu público. O varejo físico, enfim, representa mais de 90% do comércio, mas não tem acesso à tecnologia como hoje o e-commerce tem. Então, a gente passou a trazer inteligência para esse segmento que estava há muito tempo desabastecido e essa inteligência que a gente fornece ajuda o varejo físico a influenciar um aumento de fluxo em suas lojas. Então, hoje em dia, os varejistas que trabalham com a gente têm tido aí a experiência de aumentar fluxo em suas lojas físicas na ordem de 20%. Imaginando que a Inloco daqui a alguns anos está sendo usada por 100% do varejo global, isso significa que uma tecnologia como essa poderia ter um impacto econômico no mundo de 4 trilhões de dólares. Então, o impacto que isso pode ter, a inteligência que isso pode trazer para um setor tão grande, mas tão carente de tecnologia, pode ser gigantesco. Inloco hoje está num momento forte de crescimento, expansão internacional, atuando aí em alguns outros países além do Brasil, aqui nas Américas, México e agora nos Estados Unidos. No Brasil é nosso maior mercado ainda, a gente tem aí impactado mais de 60 milhões de usuários aqui no Brasil e nos Estados Unidos a gente recentemente conseguiu alguns grandes clientes onde a gente está chegando aí a 25 milhões de usuários impactados. Ainda bem que eu não tinha apresentação, então não... Foi impactante essa última frase. Então, e aí para frente o que é que acontece? A gente vai ter essa virada muito em breve para a IoT, os riscos permanecem, os riscos relacionados à segurança e privacidade continuam, e mais recentemente a gente começou a ter o tema privacidade, o tema cibersegurança entrando no vocabulário das pessoas comuns, digamos assim. A gente teve aí, enfim, as maiores empresas de tecnologia do mundo sendo hackeadas, algumas dessas empresas tendo aí escândalos relacionados à privacidade dos seus usuários. Nas últimas cinco semanas a gente teve Apple, Google, Facebook e hoje Amazon sendo hackeadas e tendo seus dados vazados. Então, essas empresas que há muito tempo todo mundo achava que eram invulneráveis, todas são, não existe segurança plena quando a gente está falando de tecnologia, então a gente precisa de novos modelos para conseguir proteger os usuários. Então, qual é a proposta da Enloco para o futuro? A gente está usando todo esse dado e localização sem nenhuma associação com nenhum identificador civil do usuário, ou seja, o usuário para a gente é absolutamente anônimo, a gente não sabe quem ele é, mas a gente sabe como ele se comporta e a gente está usando isso para criar uma identidade comportamental. com essa identidade comportamental a gente está criando os novos padrões para a autenticação entre usuários e dispositivos de internet das coisas, ou seja, você não precisa saber que o dono de um dispositivo por exemplo que está na sua casa, sei lá, aquela caixinha de som inteligente, a caixinha de som não precisa saber o seu nome, não precisa saber o seu CPF, ela só precisa saber que você é o dono da casa e você deve ter acesso completo a usá-la. Com a tecnologia como essa dá para saber que pelo fato daquele usuário estar lá todos os dias visitando aquele local e ele passa a maior parte do tempo dele naquele local, ele é o dono da casa, ele é o residente daquela casa e ele deve ter acesso àquele dispositivo. Então o comportamento é mais do que suficiente para fazer esse tipo de coisa e a gente acredita que, enfim, conseguindo transformar isso no padrão para a autenticação e internet das coisas, quem sabe o Brasil passe a ter uma empresa de tecnologia de fato entre a liderança dessa próxima geração. A cada nova geração de tecnologia, novas empresas surgem e novas empresas dominam a geração seguinte. A IBM não conseguiu pegar o PC, a Microsoft não conseguiu pegar o mobile, possivelmente as empresas que hoje estão dominando o mobile não vão conseguir pegar a internet das coisas. E aí onde é que entra a África do Sul nessa história toda? A gente passou muito tempo lutando para conseguir investimento e aí o problema que a gente enfrentava tentando captar investimento aqui no Brasil era o seguinte, a pergunta que me faziam era quem você está copiando lá dos Estados Unidos? Eu falava não, não tem ninguém lá nos Estados Unidos fazendo isso. E aí imediatamente os investidores se desinteressavam. Então a gente passou por um longo ciclo de investimentos no mercado digital onde em sua maioria eram feitos em empresas que estavam tentando copiar algum modelo que estava acontecendo no Brasil ou fora do Brasil e não tentando incentivar a inovação brasileira para de fato levar a tecnologia para fora. Acabou que o único investidor que topou entrar na empresa e financiar o negócio para a gente conseguir crescer foi uma empresa da África do Sul uma empresa que inclusive se reinventou uma empresa centenária que começou como um conglomerado de mídia e se tornou um investidor de internet e viu que o negócio funcionava. Então eles investiram 20 anos atrás numa empresa chinesa chamada Tencent eles investiram 30 milhões de dólares nessa empresa hoje em dia esses 30 milhões de dólares valem aproximadamente 150 bilhões de dólares então foi um investimento que deu muito certo possivelmente se eles tivessem deixado o dinheiro parado no banco eles não teriam um retorno de 4 mil vezes em 20 anos então enfim eles continuam trazendo isso recentemente fizeram um aporte muito grande na Móvil quase foi o maior aporte na história do Brasil meio bilhão de dólares enfim então os sul-africanos vêm aí ajudando empresas inovadoras brasileiras a crescer não só no Brasil como fora então em talvez alguns poucos minutos essa é a nossa história obrigado muito obrigado André pela sua excelente exposição também e uma exposição que foi ilustrada no meio pela presença de um hacker porque o que nós estamos vendo aqui obviamente é uma interferência não mais de um poltergeist mas obviamente de uma interferência que precisa ser analisada na sua assim apenas para provocar o debate que eu vou agora passar para as perguntas da plateia bom os números que você apresentou são muito impressionantes eu espero que muito em breve você saia dessa dieta de pão com ovo e miojo e já saiu então eu tenho certeza que você deve estar com uma nostalgia daquela época mas o o fato é que uma questão que eu acho que deve até incomodar todos e sobretudo na área diplomática também algo sensível porque você fala de segurança e privacidade é o quanto essas iniciativas elas interferem na vida cotidiana não é quer dizer a pessoa entra numa loja e recebe uma oferta que controle ela tem para não receber oferta alguma e para que não saibam que ela entrou numa loja essa é uma questão também importante para uma sociedade que preza também momentos de privacidade e de segurança isso isso que você disse somado com o que você fala por exemplo da informação genética nos faz viver naquilo que a sociologia clássica chama de sociedade do controle nós estamos numa sociedade em que cada vez mais as pessoas sabem o que nós somos e o que fazemos por meio do cartão de crédito do gps dessas informações todas que casadas nos tornam apenas digamos um pouco no exagero consumidores móveis nós somos sempre atacados pelo consumo e outras dimensões do ser humano poderão ser menos exploradas isso é muito muito problemático para várias para várias pessoas eu acho que ficou bem explicada a sua relação com a África do Sul quer dizer foi uma espécie de encontro de identidade e acho que você vem explorando isso pelo seu depoimento magnificamente e vejo com muito interesse também essa relação entre o mundo físico e o mundo digital que são essas dimensões que você traz aqui são comentários apenas que eu queria a título provisório fazer para passar para o mais importante que é obter reações da plateia e perguntas para que nós encerremos o seminário numa grande nota muito obrigado pela atenção e passo a palavra para vocês para perguntas aqui uma pergunta se identifica por favor eu pertenço exatamente a área de ciência e tecnologia em diversas insensões da área ao longo do tempo mas a minha questão é a seguinte na verdade é uma provocação também porque sobretudo nesse painel eu senti assim um conteúdo muito forte de idealismo de bons princípios e de muitas coisas que a gente gostaria que fossem valores universais e tal e que isso realmente predominasse mas por uma série de indicadores a gente sabe que não é bem isso então é uma questão um pouco provocadora no sentido até que ponto essas colaborações que muitas vezes por exemplo por serem coisas inovadoras e tal não tem as ditas fortes barreiras da entrada como elas não podem ser capturadas digamos por esses mesmos sócios na medida que eles disponham de maior recurso de toda a ordem seja financeiro seja tecnológico etc então porque a gente sabe que a competição realmente é o cotor da economia mundial e tudo e sobretudo eu estou colocando esse aspecto porque só uma ilustração há dois dias atrás eu estava examinando alguma coisa sobre China e caí na página do New York Times eu fiquei impressionadíssima com assim a quantidade de matérias muito recentes olha só em 2004 a Sony montava uma televisão na China hoje olha só os chineses são proprietários estão dominando e também em outros setores de alta tecnologia sabe eles são muito mais assim tem um clima muito mais desafiador digamos em relação aos países emergentes então sabe eu sou uma característica boa dos brasileiros pelo menos uma parte dos brasileiros mas em termos da vida real da competição quais são os desafios também a senhora a senhora quer dirigir essa pergunta eu senti que é um clima geral tá certo então eu acho muito interessante a sua percepção e como moderador eu até creio que eu restringiria a pergunta aos nossos dois debatedores desse lado da mesa do meu lado esquerdo porque se eu bem entendi a pergunta nós estamos todo o modelo de aplicativo e todas as inovações elas estão obviamente voltadas para aquilo que se chama sociedade de consumo dificilmente existe um aplicativo marxista onde você aperta e recebe slogans para derrubar o sistema capitalista na verdade o sistema é capitalista os aplicativos precisam de financiamento e eles se voltam muitas vezes para a sociedade de consumo e esse idealismo que a senhora percebeu ele está presente em todas as iniciativas na questão da surdez na questão do combate às pragas na questão de recuperar um patrimônio de gerar empregos e trazer para uma área que estava empobrecida mais dinheiro mais rendas e também nos projetos de geolocalização que poderão incrementar valor à economia mas eu gostaria então que vocês dois comentassem isso essa contradição que existe entre o idealismo das iniciativas e o seu e a sua finalidade última que é a geração do lucro e a geração da competição ok posso só interferir eu gostaria por exemplo essa questão do controle biológico eu acho que é uma área genial eu também gostaria também gostaria então está bem está bom então está certo está bom então vamos acho que é uma questão bem provocadora que eu convido eu convido então vamos começar pelo Anderson Criativo não sei se vocês já combinaram que um vai começar aqui mas eu sou moderador e eu que mando essas questões são questões bem interessantes bem provocativas mesmo juntando o que você comentou com a provocação do começo da questão se uma empresa russa ou se os chineses estariam dispostos a uma liderança brasileira em um determinado consórcio a minha resposta é sim eu acredito que sim eu acredito que essa essa vamos dizer essas parcerias no sentido de desenvolvimento tecnológico elas tem que partir da confiança de fato sabe assim por mais idealista que isso seja eu acredito que a gente vive numa sociedade onde a gente confia pouco uns nos outros então isso está muito claro quando a gente falou lá atrás de países desenvolvidos que foi uma pergunta que veio lá de trás o que os países desenvolvidos em muitos casos tem de diferente dos países em desenvolvimento é um nível de confiança muito grande na sociedade então como as pessoas confiam umas nas outras eu faço um negócio com muito mais velocidade a burocracia ela acaba sendo impeditivo porque como eu não confio totalmente no meu parceiro eu preciso criar uma série de mecanismos para que essa relação se estabeleça e essas relações elas acabam sendo mais lentas então se fazer negócio nos países de desenvolvimento é mais lento do que nos países desenvolvidos porque falta o componente de confiança falta segurança jurídica falta confiança enfim então eu acredito que esse esse tipo de debate ele contribui muito nesse sentido ou seja se por exemplo a empresa do André tem uma tecnologia que de fato é líder mundial quando chegar um pesquisador chinês um pesquisador russo e eles analisarem e falarem de fato o Brasil hoje esse cara tem uma tecnologia que a gente não tem capacidade técnica hoje para passá-lo nos próximos seis meses oito meses que hoje em tecnologia é muito tempo vamos deixar esse cara liderar ele tem autoridade técnica para isso e ao mesmo tempo ele é confiável então o que dita na minha visão é uma visão muito particular mas o que vai ditar as lideranças dessas parcerias é a capacidade técnica de entrega ou seja eu de fato tenho a melhor tecnologia então eu não me importo se na Rússia eles tem um padrão melhor de IoT se o padrão deles é melhor eu adoto o deles se a tecnologia para IoT brasileira é melhor eu adoto a deles então acredito que isso vai acontecer por uma questão competitiva mesmo por que? por que uma questão competitiva? porque para a Rússia ou para a China por exemplo pegando os dois como exemplo eles tentarem ultrapassar a tecnologia deles no curto prazo custa muito caro enfim então é mais fácil eu investir como a empresa da África do Sul fez eu invisto nesse cara então em algum momento lá na frente pode existir transferência tecnológica e enfim acontecer algum tipo de contrapartida pode mas isso é o inevitável da tecnologia isso eu acredito que não tenha como mudar então esse é um ponto então eu acredito que de fato essa liderança ela vai ser conquistada por qualquer um dos países que está aqui e ela vai ser muito diferente dependendo da área então vou dar um exemplo só para ser breve em Agritec por exemplo o Brasil tem uma vocação que faz com que o Brasil tenha toda a capacidade de liderar o bloco em compensação em áreas industriais eu acredito que a China tenha muito mais vocação então eu acredito que quando foi falado durante o dia a respeito de grupos de trabalho e de setores eu acredito que a relação entre os BRICS vai funcionar assim em alguns setores a China vai liderar em alguns a Rússia em alguns o Brasil alguns a Índia e alguns a África do Sul acho que naturalmente por vocação e por capacidade técnica isso vai acontecer e essa questão da confiança eu acho que é o fator chave eu acredito que se a gente confiar na China se a gente confiar na Rússia lógico confia assina contrato enfim tudo muito bem amarrado não tem nenhum problema nisso mas é confiança no nível mais profundo mesmo confiança no ser humano que está envolvido na negociação se não tiver isso aí eu acho que vale a pena diluir todos os blocos e vai cada país fazer as suas próprias iniciativas então a gente tem que confiar uns nos outros mesmo por mais idealista que isso seja muito obrigado André Ferraz por favor bom desse ponto de vista eu sou um pouco menos idealista então a gente está em um cenário de competição global no nosso caso em particular a gente está em um mercado ultra competitivo em que os grandes líderes são duas das cinco maiores empresas do mundo são enfim as empresas que estão nesse segmento tem dado pouquíssimo valor a ética e coisas como essa então a briga é bastante pesada nesse caso o que é que está na nossa estratégia de longo prazo no fim das contas a gente está vendo essas empresas sendo hackeadas isso vai ter consequências e isso não vai parar então isso só vai aumentar à medida que a gente tem mais e mais positivos mais e mais poder computacional o tamanho dos ataques vai se tornando cada vez maior e a gente quer ganhar no longo prazo então muitas vezes vão ter algumas batalhas no curto prazo que a gente vai perder para eles por vários motivos por conta de poder econômico enfim por conta do simplesmente do tamanho e da escala que esses players têm mas enfim a gente é paciente a gente tem uma tese bastante firme que foi montada há muito tempo a gente vai seguir com ela a gente acredita que no fim das contas se abster desse risco em relação a estar associando enfim muito dado comportamental a identidade das pessoas é uma defesa mas é uma defesa no longo prazo e a gente vai continuar apostando nela no curto prazo enfim a gente precisa justamente de parceiros que consigam nos apoiar que consigam enfim financiar o negócio como os sul-africanos fizeram e como alguns novos investidores estão começando a fazer agora e também sem ter a pressa de dar um tiro na nossa estratégia de longo prazo para conseguir ganhar essas batalhas no curto prazo então isso não quer dizer que o jogo é fácil então desse ponto de vista nesse cenário competitivo é assim que a gente pensa a gente vai manter a nossa estratégia lá na frente em relação a parcerias enfim relações com outras empresas com players de outros países etc eu gosto sempre de iniciar uma relação seja de negócios ou não começando do ponto mais alto de confiança e tirando pontos à medida que as coisas vão coisas ruins vão acontecendo muitas pessoas fazem exatamente o contrário começa com zero confiança e vai ganhando confiança ao longo do tempo eu acho que isso facilita muito e dá muita velocidade ao fazer negócio mas ao mesmo tempo deixa você muito mais exposto a qualquer risco e enfim potenciais questões de você acabar sendo traído por esse parceiro de negócio ou coisa do gênero a gente sempre resolveu assumir esse tipo de risco para poder ser rápido e pelo menos na indústria em que a gente está a velocidade é tudo então vale a pena correr esse tipo de risco e enfim a gente já foi passada a perna algumas vezes por empresas que a gente achava que eram parceiras nossas e na verdade não eram algumas já tentaram copiar a nossa tecnologia algumas já tentaram enfim roubar clientes algumas já tentaram fazer uma série de coisas mas era um risco que a gente sabia que a gente estava correndo no fim das contas a tecnologia que a gente tem hoje não é o que vai levar a gente por si só até onde a gente tem que chegar então a gente tem que sempre estar sendo mais rápido do que todo mundo sempre construindo novas camadas de proteção em cima para que se alguém copiar o que a gente tem hoje possivelmente a gente já está um passo a frente então por exemplo só entrando um pouco mais na questão de propriedade intelectual hoje em dia quando a gente está falando de software é praticamente impossível você proteger a propriedade intelectual de um software a gente nem chega a perder tempo com isso a gente nunca por exemplo correu atrás de fazer uma patente porque a gente sempre foi atrás do caminho da velocidade e no caminho da velocidade enfim a gente desenvolve um negócio hoje já está pensando no dia amanhã a gente se protege no mercado mas sem sem buscar enfim gastar energia e tempo com proteções muito mais do ponto de vista legal regulatório etc a gente simplesmente corre na agricultura as coisas são um pouquinho diferentes quando o criativo falou que sete oito meses é muito tempo para a gente é basicamente nada é uma entre safra que você espera para colocar o teu produto no campo de novo para conseguir testar e consertar alguma coisa que ficou para trás mas enfim falando por mim a Agribela existe muito entusiasmo um idealismo muito grande eu realmente sou apaixonada pelo que eu faço acredito muito no controle biológico eu visto realmente a camisa da empresa a minha empresa tem o meu nome a Agribela é um anagrama de Gabriela então o idealismo aqui ele realmente acontece mas eu enxergo a competição como algo extremamente saudável e necessário ainda alguns dias atrás eu participei de um evento e entramos numa discussão porque algumas pessoas veem o eco sistema como algo bonito onde tem espaço para todo mundo e não é assim isso não existe se nós pegarmos lá o que é um ecossistema eu sou bióloga engenheira agrônoma mas minha primeira formação foi em biologia o que é um ecossistema é um lugar onde você vê diferentes níveis um comendo o outro para ser bem clara e acontece isso com a gente também então essa competição é saudável para estimular o crescimento que vença o mais rápido que vença o melhor que vença o que tem a melhor tecnologia e concordo muito com o que o André comentou no sentido de que você sempre tem que ter um plano B isso sempre tem que ter uma carta na manga então hoje a gente com as cápsulas quando nós começamos a atuar aqui no Brasil não existia uma empresa que fazia a mesma coisa hoje tem duas que são nossas competidoras diretas temos uma competidora também na França são essas as três não nos copiaram a gente se preocupa com a questão da patente para o nosso caso embora no Brasil a média demora aí oito dez anos para você conseguir de fato a patente a gente faz o depósito da patente de todas as nossas criações mas isso também não impede nenhuma cópia enfim esses competidores desenvolveram suas tecnologias e competem com a gente mas a gente tem vai muito além hoje além da cápsula a gente tem a armadilha que monitora o inseto a gente tem a estação meteorológica que faz com que essa armadilha e aqueles dados que a gente recolhe eles sejam casados e me mostrem o melhor momento de liberação por exemplo das cápsulas com inseto por controle biológico então tem que estar tudo muito bem amarrado para que você de fato seja o melhor então a partir do momento que você entra no jogo é para ganhar esse é o nosso objetivo o nosso foco e se você não for o melhor você cai naquela 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 taxa naquela naqueles números exatamente dos 25 50 75% que acabam caindo muito obrigado por justiça eu quero também passar a palavra para o Silvio Pereira e pergunto se quer agregar algum comentário a essa interessante provocação sim eu acho que até na parte assim não exatamente na parte de software de análise genética mas está ligado que a parte de sequenciadores de DNA é interessante citar o caso da China que é um pouco polêmico isso mas 80% do mercado de genética é dominado por uma empresa e basicamente até essa questão de custo que o Luiz comentou de os âmbios genéticos são caros também um pouco em função disso eu creio pelo menos de falta de competitividade do meio de uma empresa isso restringe um pouco o mercado também e a China vendo isso de alguma maneira quis também pelo menos na minha visão de se proteger disso e ela adquiriu conhecimento para criar o seu próprio sequenciador de DNA isso de forma até a proteger um patrimônio do país que é as suas informações genéticas como que a sua população também você pode saber sobre a sua população além do que ela representa mas dos seus antepassados todo o histórico que fez você chegar até aquele momento então eu creio nisso e eu queria aproveitar e falar um pouco sobre a provocação também do embaixador sobre a questão de custos um pouquinho a mais eu creio que a falta de acessibilidade para exames genéticos tem três pilares o primeiro é a questão que eu falei de competitividade o segundo é fluxo de dados uma vez que você tenha mais gente fazendo o uso de exames genéticos de uma maneira adequada você vai conseguir baratear o custo para todo mundo e o outro é o acesso a esse tipo de informação como é um mercado novo ainda é muito restrito quem sabe de fato fazer qualquer tipo de análise nesse sentido são poucas pessoas e é o que a gente principalmente no Virestation oferece democratização desse acesso a gente também tem processo de aprendizado para ensinar as pessoas a fazer esse tipo de análise não basta apenas você vender o software de maneira espontânea tem também todo esse processo de aprendizado inclusive a gente tem uma parceria com o pessoal da Universidade do Chile para auxiliá-los a criar um laboratório clínico de genética então que vem um pouco com o que o Anderson falou da gente ter essas parcerias bem firmadas de diminuir as barreiras de entrada e confiar que a gente vai estar se ajudando de uma maneira positiva muito obrigado nessa etapa do seminário nós apenas respeitaremos o público agora nós estamos a uma hora a mais da programação é mais um indicativo de como bem sucedido foi todo esse programa eu me obrigo a perguntar se existe mais uma pergunta do público porque se não nós ficaremos aqui mas o público comanda então se tiver mais uma pergunta nós com certeza eu estou vendo até duas perguntas o que só me enche de alegria então eu vou passar primeiro ali atrás que se inscreveu primeiramente depois para o Félix Faria que está aqui na frente também e agradeço também sua presença por favor boa tarde três são dias da Gens Inovação na empresa de pesquisa agropecuária eu achei fantástica a discussão de hoje sobretudo a gente fechar aqui com a última sessão trazendo casos de sucesso e aí pegando um pouco essa discussão ou seja do laboratório ao mercado e aí um pouco disso que é tema do nosso congresso a gente falou sobre partes tecnológicos ambientes de inovação e isso foi um pouco também do que o André trouxe para a gente aqui também o novo lado na questão de co-inovação mas pensando especificamente como que isso impactou as três empresas que estão aqui tanto a Gabriela na Agribella quanto a gente pensando aqui também no ciclo na Vale Station quanto o André na própria no loco a pergunta especificamente é o seguinte de maneira mais objetiva pensando ou seja a startup de vocês que trouxe um produto inovador que é de destaque vocês foram convidados para estar aqui nesse evento como que esses ambientes a interação com esses ambientes de inovação seja parte seja mentores ajudou vocês lá vamos chamar dessa fase inicial ao final para que a tecnologia chegasse ao mercado então a pergunta é o quão importante ela foi para vocês se a gente fosse colocar uma escala de proporção em qual estágio vocês acham que ela foi mais importante porque eu vejo que a realidade de vocês está muito focada vamos chamar com a realidade com o caso real de mercado uma vez de um spin-off que já tinha já essa necessidade no próprio hospital ou outro já é uma realidade que a Gabriela já tinha visto já desde antes no controle biológico e há um caso da Inop também desde da Victoria do Pai então assim em qual fase como que foi essa interação com vocês com esses ambientes de inovação qual fase foi mais importante finalizar isso aí esse comentário de vocês com essa questão que eu acho que é uma pegada um plus a mais de uma startup nossa não só conseguir passar essa fase de vamos chamar assim do lado da moto se dá bem mas conseguir inclusive exportar ter clientes lá fora então vocês fazendo esse comentário chegando no final falando isso desses desafios para trazer tecnologia para outros países como é que está o lado de maturidade de vocês vocês já estão vendo essa tecnologia lá fora obrigado bom como moderador e até em função do tempo que nós temos aqui agora eu vou solicitar que apenas duas pessoas respondam a sua pergunta e não quatro porque aí nós teremos a oportunidade de escutar também uma outra pergunta de uma pessoa já inscrita aqui aí eu peço que você faça a pergunta por favor Muito obrigado embaixador muito obrigado senhoras e senhores mas lá foi um uma apresentação extremamente enriquecedora e a minha pergunta objetiva no âmbito dos BRICS eu entendo que existem países onde alguns setores por exemplo no Brasil tem maiores vantagens comparativas é mais competitivo do que outros países mesmo do bloco e assim por diante como é que impactaria no desenvolvimento das startups um cenário de maior abertura do mercado como nós temos diante de nós se isso estimularia a modernização a inovação das empresas e eventualmente o desenvolvimento de parcerias ou se isso é visto mais como um receio e poderia levar as empresas a ter uma posição mais defensiva basicamente eu vou começar então pela minha direita a pessoa responde diz que interlocutor vai ser respondido e aí nós vamos passar por esse lado aqui bom eu gostaria de responder a primeira pergunta desculpe eu esqueci o seu nome porque eu tenho uma história boa até para contar primeiro que eu sempre tive essa alma empreendedora e até esse momento até eu encontrar no Einstein uma proposta de um empreendedor em house que quisesse trabalhar na área de bioinformática que era minha área de formação então já foi uma grande coincidência e aí isso se junta a ter a abertura do laboratório do Einstein Genética que estava trabalhando e estava com uma penetração alta no mercado genética nisso a gente linka lá no porto digital lá de Recife de onde saiu uma outra empresa chamada Genômica que é uma das nossas maiores parceiras para o desenvolvimento do Varestation e posteriormente hoje a gente atende algumas empresas da Índia que são startups que estão também situadas lá em parques tecnológicos ou outras startups do Brasil que estão na área genética e que querem explorar isso como por exemplo tem uma empresa chamada Genitec de Florianópolis que está lá no parque tecnológico deles que também a gente suporta então de certa forma eu creio que os nossos dois pontos chaves de parceria são primeiro universidades para o desenvolvimento da ferramenta e o segundo os parques tecnológicos que abrigam essas empresas que querem explorar essas novas tecnologias no caso de genética e que a gente pode oferecer para elas uma solução de qualidade de forma rápida a um custo baixo então que é um pouco da questão do ecossistema que claro que tem seus drawbacks seus pontos negativos mas que é um mal necessário ele de fato é o que leva a gente a uma evolução e os parques tecnológicos potencializando isso e expondo essas empresas ao mercado a outras áreas é essencial e sobre o ponto onde o principal fator da área dos parques tecnológicos para o Varstation e eu acredito que de maneira geral o go to market a estratégia de ir para o mercado muitas vezes principalmente eu que tenho uma mentalidade muito técnica sair da área de tecnologia virar a chavinha de olha eu tenho que parar de pensar só do ponto de vista técnico e atender o que o mercado quer de fato atender é um processo de certa forma demorado e que esse tipo de aprendizado pragmático que os parques tecnológicos colocam no empreendedor que é um pouco o que o Anderson falou também é extremamente importante para as startups Obrigado Gabriela também pode escolher o tema ocupado Eu vou fazer um comentário rápido também a respeito da questão da participação desses ambientes de inovação na vida da startup concordo plenamente com o Silvio também sou bastante técnica e aí mudar essa chave é algo bastante complicado eu ainda me deparo várias vezes algum teste e falo mas qual vai ser o delineamento experimental quantas repetições quantos tratamentos e o mercado não quer saber isso isso é ciência então é muito interessante porque a gente deixa a gente traz alguma informação muito mais concreta robusta mas ao mesmo tempo a gente tem uma dificuldade de desenvolver algo mais rápido então nesse sentido o processo de incubação por exemplo na incubadora lá de Londrina da UEL foi extremamente importante a ideia da empresa eu já tinha o produto não tinha a empresa não imaginava que teria tão rápido e aí em um hackathon o primeiro hackathon da área agronômica que foi lá em Londrina um dos sócios hoje da empresa da Agribella ele participou acabou ganhando e como premiação ele teve um período de pré-incubação e eu comecei a participar daquilo e falei bom, esse é o momento e aí na incubadora toda a questão de dar ajuda com as burocracias que a gente passa isso que me deu força na verdade para continuar então estar dentro de uma incubadora foi extremamente importante e depois veio a aceleradora essa parceria com o parque tecnológico também então isso assim para a vida de uma empresa principalmente em estágio inicial que tem à sua frente alguém que é técnico e não digamos mercadológico não sei se seria essa palavra isso é extremamente valioso então não fosse isso talvez não estaríamos onde estamos agora e rapidamente eu acho que a abertura do mercado jamais nos colocaria numa posição de defensiva acho que seria algo extremamente valioso boa tarde dá tempo de falar rapidinho a respeito dos parques tem três pontos para mim que são chave apoio emocional porque empreender sozinho é muito complicado o segundo você passa a ter uma visibilidade que você não teria sozinho e o terceiro é o aporte de conhecimento que você passa a ter por estar em um ambiente que favoreça isso em relação à questão da abertura de mercado para mim acredito que o empreendedor ele em essência ele carrega com ele o apreço ou sei lá o que é isso algum desvio no nosso DNA que é do risco então para o empreendedor ele está sempre disposto a enfrentar ele está sempre disposto a assumir risco então quanto mais aberto é o mercado por que isso favorece o empreendedor além dele trazer a competição para dentro então isso seria o fator negativo entre aspas mas ao mesmo tempo ele cria um ambiente que favorece um aporte de investimento que faz com que a gente consiga ser mais forte para sair também então eu não consigo entender como que o empreendedor não pode ser liberal no sentido mais amplo da palavra então por exemplo quando a gente foi criar o nosso centro de inovação eu falei assim olha eu tenho que começar sem nenhum dinheiro público ponto se depois vier ótimo se não vier eu tenho que fazer esse negócio parar de pé desde o mês 1 eu não tenho 12 ou 18 ou 24 meses no primeiro mês eu preciso ser lucrativo então isso é pensar de uma forma liberal de uma forma aberta então acho que o Brasil quanto mais aberto tiver a competitividade melhor muito obrigado em relação a questão de abertura no nosso caso em particular que a gente está na indústria de software serviço de software etc todos os concorrentes que a gente poderia ter aqui no Brasil já estão aqui então por isso que a gente está fazendo inclusive o movimento contrário a gente está conseguindo ganhar deles no Brasil a gente imagina que a gente consegue ganhar deles nos Estados Unidos mas a questão de abertura do ponto de vista de investimento seria extremamente favorável enfim toda vez que a gente está em conversas com investidores sempre tem aquele medo de investir numa empresa que está no Brasil que está no mercado brasileiro enfim que está regido sobre as leis brasileiras e tudo mais e isso afasta bastante principalmente na fase que a gente está que enfim é uma empresa nova é uma empresa que tem pouco tempo de mercado tem pouca validação tem muitas incertezas então quando você casa as incertezas da empresa soma isso às incertezas do Brasil enfim e o quão fechado é o mercado isso afasta muita muita gente que poderia estar colocando capital aqui poderia estar fazendo essas empresas crescerem mais rápido então seria absolutamente benéfico aí para a indústria muito obrigado eu acho que até seria razoável encerrar agora o seminário agradecer muito a presença de todos e a persistência aqui eu ainda vejo na plateia um número bem considerável de pessoas para o último painel maior do que dos últimos seminários isso mostra que nós temos crescentemente atraído interesse vejo diplomatas estrangeiros aqui ainda diplomatas aqui do Itamaraty pessoas do MCTIC e de uma maneira geral todos os interessados nas unidades de ciência e tecnologia acredito que essa parceria entre a diplomacia e a ciência e tecnologia ela é um fato inevitável hoje da nossa realidade econômica e política nós tivemos aqui a presença de diversos formuladores de política e também de ciência e tecnologia e eu não vejo obstáculo algum para que na transição nós estamos passando agora para o novo governo essa simbiose entre a diplomacia e ciência e tecnologia não dure ela vai durar eu tenho certeza disso e obviamente que essa cooperação entre países se dará de uma maneira cada vez mais intensa também nessa área de ciência e tecnologia e eu até prevejo que no fundo a importância hoje de um departamento aqui no Itamaraty como o DCT o departamento de ciência e tecnologia deve ser tão grande quanto foi o da promoção comercial nos anos 70 hoje o desenvolvimento econômico e o próprio comércio eles estão intimamente vinculados ao desenvolvimento científico e tecnológico de um país de uma maneira muito maior acredito eu do que nos anos 70 então eu prevejo que nós teremos até de reaparelhar a própria estrutura do departamento para que ele ganhe a importância que a sociedade demanda que a sociedade demanda hoje por mais inovação mais ciência e tecnologia e eu acredito que isso dará um escopo a uma iniciativa diplomática de maior calibre eu não posso deixar de encerrar aqui esse seminário sem agradecer a pelo menos dois operadores diretos dele o Carlos Matsumoto que é o chefe da cooperação multilateral do MCT que é quem eu agradeço muito e o secretário em breve conselheiro Luiz Fernando Machado que foram os operadores chave desse seminário obviamente com o apoio dos nossos chefes com o apoio das nossas diretorias mas fica aqui o meu profundo agradecimento e também um agradecimento a todas aquelas pessoas das unidades ligadas ao MCT que tiveram aqui presentes algumas delas e também no Itamaraty que proporcionaram esse momento de troca de ideias eu acho que agora nos cabe trocar cartões trocar e-mails deixar os nossos telefones whatsapp skype sms porque a conectividade já se instalou entre nós e ela tem rendido resultados que são benéficos para o nosso país e enfim para nossas vidas pessoais e profissionais mais uma vez muito obrigado também aos debatedores por essa interessantíssima mesa que foi montada aqui vocês não são um caso de sucesso comercial mas também vocês sabem comunicar muito bem aquilo que estão fazendo e também sabem projetar os problemas e as contradições de qualquer iniciativa então por isso também eu quero saudá-los e agradecer a presença e dizer que tanto o Itamaraty quanto o MCT que estão abertos a iniciativas desse tipo nós queremos cada vez mais essa integração com o setor privado com a iniciativa mostrando as convergências possíveis e de bons resultados para o nosso trabalho muito obrigado e parabéns a todos pela presença e pelo seminário muito obrigado